Olá, tudo bem com você? Vamos iniciar mais um vídeo com orientações para a realização das atividades da semana 9, do material didático IBA, volume 1. Vamos conversar sobre algumas orientações? Devido à continuidade da situação de afastamento social, permaneceremos com as atividades a serem realizadas em casa por todas as crianças da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e do professor. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao professor da turma assim que voltarmos à escola para a validação desses estudos. Sugerimos que as atividades sejam realizadas no decorrer da semana e que façam somente as propostas orientadas por meio dos vídeos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retomar as partes específicas da videoaula para tirar dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com o seu professor pelos canais disponibilizados pela sua escola. Eles estão preparados para te apoiar. Assista os vídeos e realize as atividades anteriores, pois o livro possui uma sequência a ser seguida para que as experiências façam sentido para a criança. Combinado? Vamos começar a atividade 17? Atividade 17, boliche. Materiais que serão utilizados. Material da criança, garrafas, canetinha, tinta, areia ou água, jornal, meia, fitas adesivas e diversos materiais para decorar os pinos. Para iniciar a nossa atividade, vamos retomar a lista das brincadeiras que se encontra na página 9 do seu material. Faça a leitura do nome das brincadeiras junto com seus familiares. Agora, vamos conhecer mais uma brincadeira sobre a qual iremos desenvolver nas próximas atividades, ou seja, o boliche. Converse com seus familiares a partir das perguntas. Você conhece essa brincadeira? Já brincou alguma vez? Com quem? Aproveite o momento para compartilhar suas experiências. Agora, olhe para sua lista de brincadeiras novamente e encontre a palavra boliche. Boliche começa com a letra... Isso, B. E termina com a letra... Muito bem, com a letra E. Bom, agora que encontramos a palavra boliche, vamos ler as instruções na página 22 do seu material. Mas primeiro, peça que observem as ilustrações e identifiquem quais materiais são necessários para fazer as peças desta brincadeira. Como podemos confeccionar esses itens para fazer os pinos e para fazer a bola? Vamos realizar a leitura juntos. Vamos separar os materiais que são necessários para confeccionar as peças do boliche. Para fazer os pinos, 6 garrafas patches, canetas ou tintas para colorir, fitas adesivas ou outros materiais para decorar, areia ou água. Para fazer a bola, jornal, fita adesiva, meia... Seguindo as instruções e com o auxílio de um adulto, passo a passo, confeccione e decore os seus pinos para esta brincadeira. Em outro dia, confeccione a bola. Vamos rever o que aprendemos? Retomamos a lista de brincadeiras, identificando a palavra boliche. Conhecemos as instruções de como fazer as peças para brincar de boliche e confeccionamos as peças, ou seja, pinos e bola. Vamos descobrir o que temos na atividade 18? Atividade 18. Registro da brincadeira boliche. Materiais que serão utilizados. Material da criança, lápis de cor, giz de cera, fita adesiva, canetinha e as peças da brincadeira boliche. Na atividade anterior, confeccionamos as peças para brincadeira boliche. Para essa atividade, iremos brincar de boliche, mas antes de começar, converse com alguém da sua família a partir das perguntas. Você sabe como brincar de boliche? Você sabe explicar como se brinca? Quais são as regras? Com o auxílio de um adulto, monte a brincadeira. Faça uma linha inicial. Posterior, coloque os pinos distantes da linha em formato triangular. Vamos contar os pinos? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aproveite para brincar com toda a sua família. Agora que já brincamos, vamos pegar o seu material, abrir na página 23 e desenhar como foi a nossa brincadeira. Permita que a criança conte para os seus familiares o que registrou e abra espaço para os comentários. Incentive a apreciação da produção final, expondo por alguns dias em um local da casa de fácil visualização. Vamos rever o que aprendemos? Relatamos o modo de brincar de boliche, arrumamos os pinos, brincamos e desenhamos a brincadeira no nosso material. Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Se tiver dúvida, entre em contato com o seu professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail parafazeremcasa.se-pmmc.com.br Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Bom, pessoal, antes de encerrar nossa videoaula, tenho mais um assunto. Ficamos juntos por um bom tempo e aprendemos muitas coisas, não é mesmo? Você já deve ter ouvido falar que aprendemos de jeitos diferentes e com pessoas diferentes. Por esse motivo, para que você tenha novas experiências e tenha oportunidade de ver e ouvir outros professores, convidei a professora Fernanda, uma grande amiga, que estará aqui a partir da semana que vem. Tenho certeza que você vai adorar as aulas. Muito obrigada por participar das nossas aulas à distância. Tenho certeza que vamos nos reencontrar. Confira mais uma dica, divirta-se e tchau, tchau! Aprenda inglês junto com o Migo. Acesse www.migo.se-pmc.com.br e comece a jogar. Acesse na área livre, clicando direto em Start e Play. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.